Mas eu fui num forró no pé de uma serra No salão, o pandeiro treme e a maquinada Eu via a poeira subir do chão Hoje eu faço um forró e pé de calçada No meio da zoada pela contramão Eu fui lá na mata e voltei pra cidade E acabou que eu sei minha situação Repeca, veia, não me abandona Sabumba, treme, terra, come o chão Na hora que o tempo desaparece Transforma o pé de serra o calçadão Mas eu fui num forró no pé de uma serra Nunca nessa terra vi uma coisa igual Mas eu fui num forró no pé de uma serra Com o peguete baiano sensacional Rebeca, veia, dupe, um dia fureiro Espalha, babaiano no salão O pandeiro treme e a maquinada Eu via a poeira subir do chão Hoje eu faço um forró e pé de calçada No meio da zoada pela contramão Eu fui lá na mata e voltei pra cidade E acabou que eu sei minha situação Rebeca, veia, não me abandona Sabumba, treme, terra, come o chão Na hora que o tempo desaparece Transforma o pé de serra o calçadão Hoje eu faço um forró e pé de calçada No meio da zoada pela contramão Eu fui lá na mata e voltei pra cidade E acabou que eu sei minha situação Rebeca, veia, não me abandona Na culpa, treme, terra, come o chão Na hora que o tempo desaparece Transforma o pé de serra o calçadão Eu fui lá na mata e voltei pra cidade Eu fui lá na mata e voltei pra cidade Eu fui lá na mata e voltei pra cidade Eu fui lá na mata e voltei pra cidade Eu fui lá na mata e voltei pra cidade